Música Fala galera, ligado no Master PXG É nóis Então galera, vidinho novo de novo né Sei que eu mandei esse vídeo essa semana já, mas tô mandando outro, mandando outro De uma coisa que aconteceu esses dias aí, foi dia 30, aconteceu? Dia 30 Sumuraram o Big Lacks e o Ash Ketchum no PvP O Bogu foi bem da hora mano Eu não participei de tudo, matando eles lá não, porque eu tava fazendo diária né Mas eu colei com o meu charnube lá, mano, tinha que comprovar né Tinha que comprovar, o povo gritando no trade Big Lacks, Big Lacks E o Bogu foi da hora O meu charnube lá, usa o Crack Charuto O Bogu é louco mano O Bogu é louco Eu achei que foi uma iniciativa da hora aqui da equipe Tava meio parado o jogo, falou assim Ah, vamos jogar o Big Lacks no PvP mais o Ash Ketchum Não, foi da hora mano Podia fazer um próximo evento com o mesmo tema Joga o Big Lacks no meio da cidade Ou os robôs da equipe Rocket igual fez o SVKE Ficaria um bagulho da hora mano Eu acho que o jogo tá precisando dos eventos assim Igual o seu último evento de matar o... Do matar os... Os Bangs lá que teve aí Foi da hora também, mas eu não consigo participar Fazendo um horário... A noite preferência assim Porque muitos players como eu trabalham né Eu acho que seria mais interessante fazer a noite ele Ou o final de semana Que seria ótimo também E sobre a entrevista galera Vamos ver se dá tudo certo pra fazer domingo agora galera Não tô prometendo nada Mas a enquete eu acho que fecha sexta ou fecha sábado E vão saber quem é o player Aí eu vou tentar entrar em contato com ele certinho Poder agilizar a entrevista Porque o bagulho é louco Tô ligado que vocês curtem a entrevista E é o que vocês tão pedindo mais Pedi uma força pra vocês também galera Curte esse vídeo aqui Dá um joinha né mano Pra ajudar galera Se inscreva no meu canal Passa seus colegas aí mano Tá que eu faço um trabalho maneiro O bagulho é bem louco O bagulho é overpowered do caralho E meu trabalho é dedicado especialmente pra vocês galera O bagulho é louco Teve uma coisa que me achei curioso nesse evento também mano Não é evento Foi um... Mas uma coisa que eu achei curiosa O treinador Ash Ketchum Tá bem diferente ele né Porque Fui pegar Fui clicar look nele mano Veja o que aconteceu Tava de boa Correram pra esses povo noob Vocês são noob não Vocês são firmeza Mas eu fui lá Vou dar um look no Ash Ketchum Vê o que aparece né Vou lá Clico look nele De Viridian ele é Treinador do Ash Ketchum de Viridian Eu não é de pallet galera Ah que isso Equipe Colocava pallet no bagulho Sei que pallet não é habitada Mas Ah Ah mas gostava de colocar pallet Ah mas tá certo Tá de parabéns a equipe E é nóis É te like no vídeo aí galera Que é nóis Parceria Aguarda a entrevista aí E dá um joinha no vídeo Que é o importante Valeu Tchau 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 Tchau